Foram quase quatro meses desempregada procurando trabalho, até que a oportunidade surgiu. Sônia foi contratada como vendedora de uma loja de sapatos. Uma área nova pra mim, que eu sempre me interessei, mexer com o público, gosto. Por enquanto, o trabalho é temporário e na empresa em que ela foi contratada, mais vagas ainda estão abertas. Nosso otimismo está bastante alto, devido à previsão de aumento nas vendas, nós estamos com a contratação em vista de 12 pessoas. A Câmara Nacional do Comércio prevê que a contratação de temporários no Brasil neste ano será a maior desde 2013. Quase 95 mil vagas. Consequência do fim das restrições sanitárias e da retomada da economia. A gente acredita que devido à amplitude da vacinação e essa queda nos índices da doença, a gente acredita que o Natal vai vir com um patamar muito bom. Passados os dias das crianças, Black Friday e Natal, a efetivação dos temporários deve ser a maior dos últimos cinco anos. Cerca de 12% devem continuar nos empregos. Uma estatística da qual Sônia quer fazer parte. Mostrando trabalho, me dedicando, aprendendo, observando, comunicando, bastante.